10 e meia da manhã, hoje é sábado Eu tava quieto em casa assistindo a missa pela televisão Mentira Mas daí o Eder ligou pra mim Minha amiga Fátima Bernardes Falou, tô indo pra sua cidade Falei, vem, vamos mudar o Vardinha hoje, eu gosto de sair junto com ele Daí ele falou assim, se prepara que já tô levando salto Eu falei, meu Deus do céu Falei, Eder, eu não tenho condições de gravar um vídeo da Peluda Porque eu tô peluda Ele falou assim, ai, mas vamos, vamos, vamos Só que gente, tem um problema muito importante agora Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu abrir a porta pra vocês tá podendo ver Olha o frio que tá lá fora, esse aí, ó Jesus E eu só tenho roupa de menina pura P-U-T-A, pura Não tenho condições, então o que eu vou fazer Já mandei mensagem pro Carlos, falei, Carlos, vamos ver se a mulher é do brechó Abra o brechó, que hoje não é dia de brechó aberto, né Vamos ver se ela tem piedade, abre o brechó pra nós Arrumar uma blusa lá, né, com a perna toda arrepiada Parecendo um couro de frango, vendendo açougue do mercado Ai, gente, essa vida não é fácil Então eu vou lá pegar o Carlos agora, né O coitado falou pra mim, assim, ai, eu só vou beber um leite Já vou, tá acordando agora também E vamos ver se a gente consegue a roupa, né, gente do céu Se inscreva no canal, gente do céu Olha que situação que eu tô fazendo Tô vestindo de mulher, coisa que eu não gosto Se inscreva, fubá, no seu de coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entuxar, mas vira no celular de vocês, boba Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos, que hoje a noite vai ficar pequena E gelada, né Ai, minha amiga Carla Camuratti Mais conhecida como a chinesinha do SP6 Serasa Ai, que horror, bicho, ninguém sabe disso Ai, saiu a perninha do meu óculos, meu Deus do céu Como que eu vou com óculos desse jeito? Pois tamo enfiado dentro do brechó, gente A dona Lu abriu aqui pra nós Teve piedade Ai, tamo aqui fuçando aqui Vamos achar alguma roupinha, alguma blusinha, né Não pode sair arrepiado pro meio da rua Mas vai dar tudo certo Ai, tem um monte de roupa aqui, um monte, um monte, um monte, um monte Ai, o tufo de roupa eu tô levando pra experimentar O Carlos pegou o meu sapato Dona Lu, obrigado, viu Deus abençoe Obrigado, senhor Amém Tchau, tchau Deus abençoe, ó Ai, um anjo na nossa vida Salvou o vídeo do seis, gente do céu Salvou o vídeo Senão eu ia ter que fazer vídeo de hoje pelado Só com uma parreira de bananeira Como que a Dona Lu usava? Era parreira de o quê? Era parreira de uva? Eu não sei Ai, agora eu vou começar a experimentar, gente do céu Nossa, fechar aquele banheiro Que é mais feio No fim da passarela, um banheiro cheirando mosquito Vou mostrar os números de vocês Eu já fui de roupa comprida Não é nem por causa do frio É por causa da Ipinx Que é por gosto de pegar aquela roupeira lá E vamos ter que usar a roupa hoje sem lavar Porque, né Tem que passar um álcool no corpo Comprimido pra alergia Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Gente do céu Meu nariz tá aqui é só poeira Espirrar um álcool nessas roupas aqui Não vai dar tempo de lavar Isso aqui vai dar um grosseiro depois Se prevenir, né? Dá 17 tipos de coceira Só do lado esquerdo do sovaco Agora o Carlos foi pra casa dele, gente do céu Tô aqui Vou descansar um pouco Quando a gente é novo Se vés de mulher A gente é periguete, né? Eu quando se visto de mulher Eu sou uma senhora, querido Se eu não descansar agora Vou ter que sair pra rua de caderno e roda depois Perigoso Na hora que eu tiver vestido de mulher A turma falasse Viu? Não é aquela ali que andava com a Dercy Gonçalves Xingando a turma pro meio da rua? Perigoso Me laçar e colocar dentro do asilo Já pintei minha unha de branco, ó Dá pra vocês verem? Ai, que belezinha Péu acarranca A marca da Havaiana É a marca da pobreza, né? Mas deixa ali Preciso descansar, gente Se eu não descansar, não consigo Meu Deus do céu Que canseira que eu tô Esvairido e sucumbido Tá a peruca lá no chão, ó E eu tô aqui agora Respondendo os comentários do seu Respondendo e dando coraçãozinho Viu só como que eu respondo? Comecei o papaiarçado aqui, ó Coloquei isso daqui Pra prender a peruca depois, gente do céu Olha que situação, meu Deus Seu vampo da gata hoje É igualzinho o seu boneco da... Não é da praça nossa? Ah, ui Parece aqueles pé de galinha Que você compra na vícula Olha quem acabou de chegar, minha amiga Fátima Bernardes Vai virar Bernardes mesmo Hoje vai virar Bernardes De verdade Ai, que chique Olha A Juba Marroá no Pantanal, querida Vocês ficaram sabendo Que andou subindo roupa do varal Aí na vizinhança dos seis Ó, tá aqui, ó A gatuna Olha a Fátima Com cara de rica Olha isso Gente A turma vai sequestrar Depois vai pedir resgate, né? Que fina Olha como nós estamos agora A Fátima Bernardes Foi pro encontro com a Fátima, né? Mais tarde ela chega Tá aqui só as duas As irmãs Galvão Só aquele canarinho Que roubou no seu terreiro Gente, olha o sapato nosso É só... Ai, cadê? A perna de sambiquira minha? Ai, não consigo achar Aqui, ó É um sapato bem alto Da Xema lá no brechó Já vai mais 17 tipos de bicheira No meu pé, né? Tô com calor no bico do peito Que vocês não imaginam Achei que ia estar assado A turma olha e fala assim Nossa, mas Será que as mulheres do circo Que vieram? A mulher montanha E a Maria batalhão A uxa, a divisão Dá um salto muito alto Meu Deus do céu Na hora de ir embora Hoje eu quero voltar descalço Uma rua que nem uma reba Olha, meu Deus do céu Deu uma puxada no meu olho Fiquei chinesinha A turma falou Será que essa chinesa Tá vindo vender buamba aqui? Tão numa descida agora aqui, meu Deus do céu Uma escorada na outra Ai, sabe o que tá aparecendo Nós dois? A Nazaré é a do Carmo Eu sou a do Carmo E você é a Nazaré Olha lá Nossa, pra descer Gente do céu Tô quase caindo a joelhada Os carros tudo passando Não tem um que deu uma carona Furou o pneu da outra Não estourou O sapato tem que ficar intacto Até chegar no bar No bar pode estourar Toda gente anda descalço lá Que nem uma mulandenta Você pegou o Super Bond? Não peguei Bicho do celular Fica descalço Ah, eu já tô entregando pra Deus Se é que Deus quer, minha querida Se é que Deus quer Gente, chegamos aqui Tremedeira na perna Cês não imaginam A situação Chega a chorar A perna A banha vai amanhecer durinha, né? Durinha de entrevada Durinha de entrevada A Fátima acabou de voltar Do encontro com a Fátima Bernardes Ela descolorei o cabelo Porque agora Ela vai pegar o lugar Da Ana Maria Braga Ela arrancou a peruca Da Claudete Troiano Vamos Eu queria ser casado Eu jamais vou me ser Com ela no casado Mentira Depois da minha noite Pode puxar lá Eu que eu vou Gente, agora Nós estamos indo pro sítio agora Vê o que vai acontecer Diz que tá fartando Lobisomem, Boitatá E mula sem cabeça Então nós vamos lá assombrar Gente, cheguei lá no bar Tava tudo fechado Olha aí Tudo fechado lá no sítio Mas nós não presta Nem pra assombração Voltou pra trás Que nem Marco Jackson Né, querida? Agora voltamos aqui pro bar Vamos só dar uma Sapeada aqui Ai, vai cair Minha labirintita E depois nós vamos ver O que nós faz Ai, gente do céu Tá uma delícia aqui no bar Bebendo O Éder não tá bebendo A Fátima Porque tá dirigindo Mais tarde nós vamos guardar O carro lá na casa Da mãe dele Pra nós poder beber Lá pra cima junto com ele Mas tô bebendo devagar Aqui pra não Dá vexame, né, querida? Pra não sentar no chão E mijar na roupa, né? Eu tô, gente Eu tô me sentindo A própria garota propaganda Do McDonald's Aqui tem um Big Mac Aqui tem um Big Taste Embaixo é um Mac Lunch Feliz Porque vem com brinquedo Cês acreditam Que eu tava gravando Um vídeo agora aqui E o cachorro latiu pra mim? O cachorro me oiou Assim, colocou a mão na cintura Oi eu pro lado Latiu pra mim, gente Rosnou e latiu Com oi e pulou de mim Eu falei, meu cachorro O que que tá acontecendo? Será que tá pensando Que eu sou algum lobisomem? Uma lobisguel, né? Hoje eu tô de lobisguel O homem ali dentro do bar Olhou pra mim Olhou pra baixo Falou assim, nossa senhora Eu falei, se eu fosse Uma bicicleta você pedalava? Ele falou assim Eu trocava até a marcha Eu falei, prazer, calói 10 Será que a bicicleta é antiga, Senhor do céu? Quase que eu falei pra ele Assim, me dobre no meio E me chame de Monareta Se você já andar de Monareta, querida Um beijo pro asilo que vocês vivem O homem falou, qual que é a sua idade? Eu falei assim, querida Eu tô tão véia Que eu não tô pegando nem pior Eu tô pegando traça O homem falou assim, mentira Eu falei, mentira Eu tenho 18 anos, querida Faz 56 anos que eu tenho 18 anos Vamos embora Vamos pra dentro do bar, gente Chega de conversação Agora sim, olha lá O carne aumentou meu lábio Passou o batom meio por volta Assim, ó Parece que eu comi carne de porco, querida Olha lá Adorei Agora sim, cara Minha amiga maquiadora Personal Modelo Maniquim Em capa da Globural Ai, fui fazer xixi ali Na hora que eu fui Né Tirar o mandrovar O homem tava olhando, gente do céu Eu olhei pro homem Não sabia se eu Bijava, agachava Levantava Tossia Virava uma piruleta pra trás O homem falou Pode mijar Eu falei, não, jamais Baixa sim, mas vulgar Jamais, né, querida Vou agachar ali Nem que seja atrás De uma folha de arruda O Éder agora guardou o carro Agora sim Ele vai tombar a carroça Se vocês ficarem sabendo Alguma belda Beijando o chão Com a boca cheia de formiga É o Éder Agora vocês vão ver O que que se trata O encontro com Fátima Bernardes O encontro com o que não presta, né Agora vai ser o verdadeiro encontro Olha lá Cachorrada latindo pra nós Eles não aceitam, gente Eu acho que eles tão falando assim Mostra, mas dá um senso de um lobisomem Ai, que horror, né Minha amiga Ruth Ronsi Lembra da Ruth Ronsi? A Ruth Ronsi A Hebe Camargo E prazer Nesita Barroso Coloquei mega hair Cabelo 100% crina de égua Cheguei a relinchar A hora que terminou Chegamos na adega agora, gente É porque eu regalou uns olhos Falaram, chegando na adega Já estamos todos aqui Olha, tem até cachorro beirando, gente Pra você ver que, né O charme tá forte Agora eu vou beber junto com a Fátima É a Fátima Bernardes Com a peruca da Claudete Troiano Com o sorriso da Renata Vasconcelos E a cara da Driss e Gonçalves Né, meu amor Ai, gente, tá uma delícia aqui Eu tô adorando dividir a minha noite junto com vocês A hora que eu ficar bem ruim mesmo Daí eu vou parar, né Porque senão vocês vão falando Nossa, virou bacharia, é isso? O que tá acontecendo? O que faz, amiga? Daqui a pouco tá o João Kleber Falando para, para, para Aqui pra nós Ai, estamos indo embora agora, gente do céu Graças a Deus, não ficamos ruim As lobisomem, quero novinho e gostosão As lobisomem, ai, queridos pais Ai, estamos indo embora agora, gente do céu Olha o nosso pé Tudo descalço Olha a situação Não dá, não dá Não dá Tô tudo embora Sorteira Era para ir, as três, cada um com um, né Sorteira, ninguém quis A Fátima ficou sem conta A Fátima ficou perdida no meio da Globo hoje Acabei de chegar em casa, gente Olha a situação Olha a cor do meu pé Olha a cor do meu pé Olha a cor do meu pé Meu Deus, enviamos descalço para fugir Então agora tem que, olha a hora de tirar Olha assim, olha Olha lá Nossa, é muito sofrimento, gente Vocês têm que dar valor de nós Porque, olha, para nós fazer essas graças para vocês Viste que você é do Pantanal Ai, estou fazendo os homens da Pantanal A Juma Marroa A Maria Marroa E a Onça Marroa Graças a Deus eu comprei uma pizza lá no mercado Vou colocar para assar agora para nós aqui Tirar as 17 panelas velhas que tem aqui no forno Vou deixar essa pizza para nós E eu não posso dormir com fome jamais Nunca nesse Brasil Eu estou parecendo aquelas meninas Que pegou o peonho e o pai rapou a cabeça Depois mandou a menina para a escola desse jeito Com a cabeça rapada, sem peonho Olha que delícia no céu Estou a treva na minha cara, olha Está ótimo, irmão Hum, está gostoso Pizza de frango morto Mas está gostoso Três e meia da manhã agora, né Meu Deus do céu Três e meia da manhã Nossa, preciso dormir Cansei demais Deixei lá coberta Travesseiro Para esse vir Eu vou dormir Olha Estou só o pau da praca Acabamos de acordar aqui, gente do céu Ai, que cansei Amanhã a noite foi maravilhosa Olha que amanheceu aqui Olha lá Dia Coloquei elas para dormir aqui Para elas trabalhar na faxina mais tarde Para não poder escapar Hoje o encontro da Fátima Bernardi Você com a vassoura e com o rodo Gente, estava maravilha ontem Pensa que delícia que estava O Éder e o Carlos arrasaram lá também Daram o nosso nome E a sala do pé também Porque a dor estava em casa Ai, gente do céu Olha O pé está mandando um beijo Vai estar doendo De tanto andar de sapato Sejam o que a gente faz para cada seis Para agradar vocês Para entreter vocês Não é possível que vocês não dêem valor em mim